Olá, eu sou a Lu e hoje é a quarta aula da Semana Natalina 2020. Isso é um símbolo comercial. Mateus 1, 23 diz assim Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Chegou o tempo em que Deus viria a habitar entre os homens. Jesus, a essência do Natal. Aqui nós temos o risco, uma lanterna com laço e um ramo de azevinho. Nós vamos começar aqui por essas folhas. Eu vou mostrar pra você como que faz. Olha, eu já fiz uma folha aqui pra experimentar a cor e trabalhei assim. Aqui, em todas as folhinhas, olha, eu coloquei esses dois risquinhos, tá vendo? Esses dois risquinhos é o lado que você vai começar com a sombra. Você vai fazer isso aqui. Aí depois, no lado contrário, você vai fazer isso aqui, ó. Você coloca a tinta na borda e puxa pra dentro. Sobrou um espaço, né? Nesse espaço, você vai colocar o amarelo ocre. E vai puxar pra cima do azul marinho. Vai ficar isso aqui, ó. Depois, do lado de cá, você coloca a tinta ali no espaço que sobrou. E puxa o ocre misturando com o azul marinho. Por um pouquinho mais. Vai ficar isso aqui. Aí você lava teu pincel. Lavou o pincel, você vem com um pouquinho do branco. Seguindo a orientação da luz. A luz aqui é o amarelo ocre. E você vai colocar pouquinhos e vai puxar. Olha, ele vai ficar aparecendo todas as cores. Vou fazer mais. Aqui a gente tem uma metadinha. Então, a linha do meio, puxo pro lado dos risquinhos. E embaixo sempre vai ficar mais escurinho. Isso, uma metade. A outra metade é aqui, ó. Puxo pra dentro. Então, eu tenho aqui essa, uma área de luz. E aqui, eu tenho a outra área de luz. E agora, eu ilumino com o branco. O branco, não misture muito. Dê uma pincelada assim e deixe. Mais uma. Bom, essa tá na mesma posição daquela. Então, eu vou fazer essa daqui. Você viu que tá pra cá a linha, né? Então, você vai puxar esse azul pra lá. Sempre pro lado que eu deixei essa marcação. E depois aqui, do lado contrário. Aqui, ó. O sentido é o pé e a ponta da folha. Então, sempre do pé pra ponta. E depois, quando você coloca desse lado aqui. Você tem que puxar, tipo, da ponta pro pé. Respeitando as áreas de luz. Vai ficar assim, ó. Um V. E vai ficar sombra, luz, sombra e luz. Sempre vai ter esse desenho, a folha. Aí, você completa a área de luz com o ocre. E dá uma puxada pra dentro, né? Que esse ocre, encontrando com o azul marinho, vai ficar esverdeado. Algumas vão ficar mais verdes. Outras, mais azuladas. Outras, mais amareladas. Aí, não tem problema. Porque a natureza também não é exatamente igual. Eu vou fazer com o azul marinho. Um acabamento. Primeiro, aqui dentro. Eu faço algumas ranhuras. Depois, aqui fora. Não é um contorno pesado. Eu gosto de colocar aqui, ó. Na área do espinho. E deixar essas pontinhas. Você pode colocar assim, ó. Por exemplo, aqui. Você viu que eu não cheguei. Eu não vou emendar. Eu vou deixar assim. Olha como o acabamento modifica a folha. Fazendo essa aqui, ó. A ponta. Você bate o pincel ali fora e puxa pra dentro. Bate e puxa. Essa é a hora de você acertar aquele borrãozinho que deu. Você pode acertar e deixa bem espetadinho. Mais uma aqui. A linha do meio. Uma ranhura. Mais uma aqui. Ainda, com o branco, eu vou colocar uma linha aqui no meio, ó. Não precisa ser muito forte. Não precisa ficar inteira de uma ponta na outra. Se você começa, ela pode terminar pelo meio. Pode ficar assim, meio manchadinha. Não tem problema, tá? Não tem que ficar aquela perfeição. Bom, eu vou adiantar todas as folhas. Todas, eu vou fazer nesse mesmo estilo. Olha, terminei aqui as folhas. Não fiz esta, porque tá por cima. Faço depois. Agora, nós vamos trabalhar as bolinhas vermelhas. Eu vou usar o vermelho profundo. E com ele, eu vou preencher. Você vai ver que terminando de preencher, o risco já vai tá aparecendo. É só você não esfregar muito e não precisa colocar muita tinta. Olha aqui o meu risco, ó. Tá aqui, aqui e aqui. Agora, você vai... Eu tô usando o pincel número dois. E você vai usar o vermelho vivo. E com o vermelho vivo, você vai fazer uma luz. A luz vai mostrar a bolinha que tá por cima. Então, aqui, ó, entre estas quatro, esta daqui ficou mais por trás. Porque aqui tá faltando pedaços dela. Então, a parte iluminada vai ser aqui. Coloca um pouco de vermelho vivo. E venho esfumaçando de leve. Agora, a outra bolinha que tá por trás, é esta daqui. Ela ficou por trás daquela, mas ela tá por cima daquela que a gente já fez. Então, a área de luz, a gente precisa colocar, ó, um pouquinho ali. E aqui no centro. Sempre a área mais alta da bolinha vai ficar iluminada. Agora, esta ficou por cima destas duas e por trás daquela. Então, este lado aqui, eu preciso colocar uma pinceladinha de luz. E depois, no centro, um pouquinho mais. Você viu que a sombra já vai ficando, que é o vermelho profundo. Agora, esta última, ela ficou por cima das duas. Então, este lado, eu vou separar com um pouquinho do vermelho vivo. E agora, acrescenta um pouquinho mais aqui no centro também. Feito isso, você vai pegar o branco e vai colocar um pontinho. Não é no centro e nem na beiradinha. É entre o centro e a beiradinha. Aqui, eu vou colocar o pontinho desse lado, não daquele. Porque aqui é a área de luz. Pronto, nossas bolinhas estão prontas. Eu vou fazer as outras bolinhas, depois eu mostro pra você. Aí, você confere se a sua luz com o vermelho vivo ficou no lugar certo. Olha, terminei. Caso você faça e ache que não ficou muito separado, você pode pegar o pincel zero com um pouquinho do sépia e fazer uma segunda sombra. Mas assim, quase linha. Só nos lugares de sombra. Isso vai acentuar um pouquinho a diferença das cores. Olha só, com o pincel zero, vai no lugar da sombra, acrescentando um pouquinho, bem pouquinho do sépia. Mas, aqui, eu vou colocar o glitter. Quando a gente coloca o glitter, a gente faz a linha. Então, só faça isso se você não for usar o glitter. Esses galhinhos, eu vou trabalhar com o zero e com o sépia também. Não são muito fininhos, mas você pode trabalhar com o zero. Deixe um pouquinho mais de tinta e não precisa deixar tão lisinho. Você pode trabalhar com pinceladas, não precisa fazer em uma linha. Eles são meio quebradinhos. Também não vou iluminar, porque eu vou trabalhar o glitter em cima deles depois. Olha como ficaram os cabinhos. Agora, vamos trabalhar essa parte, começando pela vela. Eu vou colocar aqui, ó, no meio, o branco. Vou lavar meu pincel para tirar o excesso da tinta. Eu vou colocar aqui, ó, amarelo-limão na sequência, sem apagar o branco, tá? Amarelo-limão ficou até a linha. E eu vou usar um pouquinho de siena natural. Eu vou pegar aqui de cima e vou fazer isso aqui, ó. Ele não vai cobrir o amarelo-limão. Essa vela aqui em cima vai ser o branquinho. E aqui embaixo, um pouquinho do siena. E a gente tem um pavio com sépia, que vai sair ali de dentro. E vem aqui, ó. Ele não atravessa o branco. Ele para no branco. Agora, eu vou fazer esse ferro aqui embaixo. Eu vou colocar o sépia. Eu vou trabalhar uma pinceladinha de sombra de preto aqui desse lado. Puxando aqui, ó, na parte de baixo. E um pouquinho de siena aqui, ó, nessa parte esquerda. Puxando em cima do sépia, tá? Que ele vai ficar diferente daquele ali. Vai ficar um pouquinho mais claro. E por fim, uma pinceladinha de branco. O branco eu não vou passar na borda. Eu vou colocar ele aqui, ó, em cima do siena. E vou fazer uma batidinha com meu pincel bem de leve. Ficou aparecendo todas as cores. Essas linhas aqui, eu vou trabalhar da mesma forma. Eu vou colocar da largura do meu pincel. Tá? Não é com pincel zero. Coloquei o sépia. Como ele é bem estreitinho, eu vou colocar do lado de dentro. Um pouquinho do siena. Eu tô colocando. E agora eu vou colocar um pouquinho de luz com o branco e com o zero. E essa luz vai ser um fio mesmo. Mas não precisa ser uma linha contínua também. Pronto. Este vai ser idêntico a este. Agora, esse lado de cá, eu vou trabalhar assim, ó. Vou fazer um aqui pra você ver. Primeiro o sépia. Agora eu vou trabalhar com o siena. Pega um pouquinho no pincel. E esse eu coloquei o siena do lado direito. Esse também vai ser do lado direito. Esse vai ser do lado esquerdo. Então, vai ficar ali, ó. Acompanhando a luz da chama. E o branquinho da mesma forma. Pronto. Agora eu vou fazer os outros dois. Olha como ficou. Essa parte a gente espera secar. Esse pedacinho aqui, eu vou preencher de preto. Esse pedaço aqui, eu vou colocar preto. Aqui, ó. Embaixo dessa linha meio tortinha aqui. Aqui atrás dessa folha. Vou colocar uma linha de preto desse lado também. Só aqui na pontinha. Vou fazer dois riscos. Tô limpando o pincel, tá? E depois, eu venho com o branco aqui, ó. Não lavei meu pincel. Então, eu vou conseguir um tom de cinza. Se tiver secando muito rápido aí, você tem que trabalhar de pedacinho. Aqui no meio fica retinho. À medida que você vai pra lá, você tem que ir entortando. Vai fazendo assim, ó. No meio retinho. Aí, você tem que ir entortando. Pra terminar paralelo com aquela linha ali. Limpa teu pincel aqui, só pra não ficar preto. Não precisa ficar preto puro. Fazer a pontinha com o pincel menor. E o risquinho aqui. Essa partezinha aqui, você vai começar aqui com o branco. E você vai terminar com o preto. Aí, você vira teu pincel, põe ele nessa posição e deixa um pouquinho mais claro aqui, ó. Essa parte aqui, a gente deixa escuro aqui embaixo. Assim. Escurinho. E agora, eu termino com o branco também. Aqui nesse cantinho, eu vou deixar preto. E aqui, só vou fazer uma linha mais escura ali no contorno. E aqui. Eu vou continuar com o pincel 2. Preenchendo essa parte aqui do ferro de sépia. E vou preencher ele inteiro. Preenchido. Agora, eu vou usar o siena natural pra fazer uma luz. E eu vou começar por aqui, ó. Não vou misturar muito, não. Um pouquinho aqui. Depois, aqui, vou limpar o meu pincel. Ficou muito carregado de tinta. Ali, ó. A luz vai pro lado de cima. Agora, eu vou puxar. Agora, eu vou puxar. Eu vou puxando a tinta de leve. E eu vou esparmando. Vou puxando. Eu não tô misturando. Porque o sépia tá bem úmido. Se eu misturar, ele vai quase que sumir. O siena, né? Acho que eu posso subir mais um pouquinho. Isso. Agora, a luz tá desse lado aqui, ó. Então, ela vai refletir nessa parte aqui. Então, eu inverto. Eu venho com a luz ali em cima. Do lado de cima. Quando chega aqui, some com ela. Daí, eu começo com ela do outro lado. Aqui, ó. Quando chega aqui, sumo com ela. Agora, em cima desse siena, eu vou colocar um pouquinho do branco. Pouquinho mesmo, tá? Não coloque muito. Porque senão, vai cobrir o siena. Então, ó. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. Aqui, eu vou trabalhar com o pincel nesta posição. E aqui, eu vou trabalhar com o pincel nesta posição. Pronto. Iluminei. Agora, eu vou trocar de pincel. Vou pegar o número dois. Eu vou pegar o preto de novo. Pra terminar essa partezinha aqui. Então, assim, ó. Aqui atrás, tem um pedacinho que vai ficar bem preto. Feito. Agora, eu vou colocar o preto aqui, ó. No meio. Bem certinho no meio. Sem lavar o meu pincel, eu vou pegar o branco. Tô trabalhando com o pincel número dois, tá? Ó. Esse branco, ele vai sair, não daqui. Ele vai sair dali. Primeiro, a gente vai pôr aqui, ó. Nesse pedacinho ali. Dou uma esfumaçadinha pra baixo. Agora, eu vou fazer essa linha. Olha. Ele fica arredondado. Aqui embaixo. Aqui também tem uma linha. Que faz uma curvinha aqui embaixo. Pronto. Aqui a gente tem a base. Agora, eu vou clarear um pouquinho aqui. Bem no lugar onde tá a luz do ferro. Vou caprichar um pouquinho mais aqui. E aqui a gente tem o rebite. Que eu vou pôr com uma pontinha de branco e vou torcer o pincel. Vou chegar aqui com o zero, que eu não consegui fechar a linha. Pronto. Eu vou usar o zero pra ajeitar aqui, ó. Por trás. Posso até fazer um contorninho. Na parte de baixo ficou escurinho. Aqui em cima eu posso fazer um contorninho também. Embaixo do rebite eu vou deixar um pouquinho mais escuro. Prontinho essa parte. Agora nós vamos... Ah. Eu vou fazer essa folha aqui. Aí nós vamos fazer aqui embaixo a parte do ferro. Da base. Pronto. Agora, pincel número seis. Nós vamos trabalhar essa parte aqui. Eu vou fazer com o preto. Bem embaixo. Essa área aqui, ó. Eu vou deixar toda escura. Depois, toda a base. Um pouquinho do preto. Aqui, ó. Embaixo dessa linha. Um pouquinho de sombra também com preto. E agora eu vou preencher o restante aqui com o século. Sem limpar o pincel. E eu vou misturar o sépia no preto. Mas como você percebe, vai ficar um pouquinho mais escuro ali. Eu vou colocar bem na beiradinha mais uma linha de preto. No seu risco tem. Agora nós vamos iluminar. Primeiro, um pouquinho do siena. Bem aqui, ó. Não é no centro. Um pouquinho pra cima do centro. Tá vendo esse pedacinho? Vai ficar bem embaixo. Eu vou iluminar com o siena. Olha a linha que eu fiz. Agora eu vou tirar esse excesso dos dois ladinhos. Vou puxar um pouquinho pra baixo. Já vou fazer esse pedacinho aqui também. Que é uma viradinha ali. Limpei meu pincel. E já vou iluminar com um pouquinho do branco. Agora esse branco, olha, eu tô colocando a tinta. Não esfreguei. Não. Você coloca. Aí você vai fazendo assim, ó. Você vai puxando de leve. O pincel tem que tá bem leve na sua mão. Aqui em cima você pode dar uma esfregadinha pra tirar o excesso. Viu como ficou mais clarinho ali? Ainda vou acentuar um pouquinho mais. Um pouquinho mais. Bem aqui. Bem na direção ali da chama. E agora aqui embaixo eu vou fazer com o pincel número dois. Que é mais fácil pra trabalhar porque é um espaço muito pequenininho. A área que tá refletindo mais a luz é bem esse espaço aqui, ó. No centro. Então é aqui que tem que ficar mais clarinho. Feita essa parte. Agora eu vou preencher esse outro, essa linha aqui, ó. De trás. Com o sépia. Pronto. Terminei de colocar o sépia. Agora eu vou colocar o siena. E o siena vai aqui, ó. Na parte de cima. Faz a curva. E depois aqui na parte de cima também. E um pouquinho aqui desse lado que também vai estar iluminado. Tira o excesso de tinta do meu pincel. Lavei meu pincel. Agora eu vou com o branco fazendo o mesmo efeito. Parar cá um pouquinho também. Sumindo. Limpar um pouquinho aqui que aqui tem que ficar escurinho. Mais escurinho. Você viu que aqui ficou quase nenhuma divisão. Eu vou acentuar. Quer dizer, eu vejo aqui, mas não sei se dá pra ver. Ó. Tô acentuando o preto. O preto vai fazer diferença ali. Meu pincel tá quase limpo. Eu vou pegar uma isca de branco. Vou até tirar o excesso aqui. E vou passar só uma linhazinha. Pra que apareça bem aquela divisão. A minha tinta tá úmida. E eu tô pegando pouquíssima tinta aqui no meu pincel. Pronto. Só isso é suficiente. Agora esse pedaço aqui. Essa viradinha. Eu vou colocar o sépia. Você viu que aqui ela tem a mesma viradinha daquela lá de cima. Sai um pouquinho pra cima ali. Um pouquinho pra fora. Porque isso tá abraçando aquele ferro. Eu vou colocar o sépia nele inteiro. Pronto. Eu vou usar um pouquinho do preto. Pra realçar essa parte aqui de baixo. Parte de trás. Não precisa esfregar de novo ali. Só pra realçar um pouquinho. Pra separar. Aqui em cima eu tenho um pontinho preto. Ali ó. Escurinho. Depois aqui eu tenho esse L. Eu vou fazer aqui pra dentro do L. Um pouquinho de sombra com preto também. Agora eu vou usar o siena. Sempre o siena pra luz. Então eu vou ter o siena aqui. Você viu que ele é meio curvo. Aqui ó. O siena também vai fazer isso aqui. Ele vem aqui e faz a curva pra baixo. Depois ali em cima tem um pouquinho de luz. Porque a luz tá direta. Essa luz aqui vai ficar puxadinha. Até um espaço assim. Porque aqui eu preciso de um escuro. Essa parte aqui ó. Toda ela vai ficar clarinha. Agora. Eu vou voltar com o preto. Eu vou realçar um pouquinho aqui ó. Esse final. E agora é só iluminar. Um pouquinho do branco. Eu vou colocar aqui em cima. Vou puxar. Sem cobrir o siena. Depois eu vou fazer aqui a linha. E depois aqui embaixo. Essa base. Que fica um pouquinho mais clarinho também. Aqui eu vou deixar a linha. E agora eu vou fazer com o pincel zero. Só a curvinha ali. Acho que tem que fazer com o siena. Porque com o branco não vai aparecer. Essa parte tá por trás. E essa partezinha aqui ó. Ela entra ali dentro. É minúsculo espaço. Mas se você conseguir fazer. Vai ficar bem bonitinho. Aqui ó. Tem uma linha também bem tênue. Só pra separar. Agora eu vou preencher. Aqui ó. Primeiro. Vou preencher essa parte aqui do laço. Com o vermelho vivo. O risco vai aparecer. Não precisa ter medo. Eu vou usar um pouquinho do preto. Ó. Um pouquinho. Coloquei aqui no pratinho. Limpo o pincel. Eu tenho que ter bem pouco preto. Aí eu vou fazer aqui dentro. Uma sombra. Saiu daqui do cantinho. Esse cantinho aqui vai ficar todo escurinho. Não é preciso misturar muito. Tá? Esse lado vai ficar claro. Só vai ficar sombra ali dentro. Sujo meu pincel aqui no preto de novo. Eu vou fazer aqui ó. Atrás. Porque esse daqui é o nó. Essa parte aqui é a parte da fita. Que vai ficar meio franzida. Então eu vou fazer assim ó. Três. Pode até ter mais. Se for o caso. Três riscos. Agora eu vou colocar uma dobra. Primeiro eu vou fazer aqui ó. Bem nessa curvinha. Eu vou afundar um pouquinho. Um pouquinho de sombra. Você viu que ficou só na curvinha. Agora mais um pouquinho. E eu vou colocar aqui ó. Um pouquinho mais pra cá. Mas vou colocar a tinta mesmo. E vou fazer esse movimento. Limpando a tinta pra cima e pra baixo. Pronto. Agora a próxima parte do laço que eu posso fazer. Que tá por trás. É essa perna aqui. Que eu vou preencher. Também com o vermelho vivo. Agora eu vou pegar um pouquinho do preto. E vou colocar aqui dentro. Porque tem que ficar bem escuro aqui. Contorna essa parte. Eu vou limpar o meu pincel aqui ó. Só um pouquinho. Depois. Essa ponta toda aqui. Você viu que aqui tem um gordinho. No gordinho sempre a gente deixa claro. O gordinho é alto. Claro. Aí eu vou colocar nessa curvinha. Um pouquinho de sombra. E vou limpar o meu pincel assim ó. Na direção da fita né. A gente sempre trabalha assim. Vou colocar aqui na pontinha. Vazou um pouquinho do vermelho ali. E vou colocar um pouquinho do preto. Agora eu vou preencher a outra perna. Aqui a gente tem a fita na largura toda. Mas aqui ela tem que estar franzida. Então eu vou franzir um pouquinho. Entrar um pouquinho aqui ó. Pra lá. Aqui como ela tem um fundinho. E aqui também. Então eu posso pôr um pouquinho de sombra. Assim ó. Vou fazer esse movimento. Fui e voltei. Tô vendo aqui o gordinho. O gordinho sempre fica claro. Por trás. Fica mais escurinho. Não quero que fique muito riscado. Então lavei meu pincel. Tô esfregando um pouquinho em cima. Agora eu vou preencher o outro lado do laço. Já vou preencher inteiro. E ficar só um pedacinho. Um pouquinho do preto aqui. Porque esse é o nó. E essa parte tá por trás. Aqui ó. Eu vou franzir também. Dois. Só dois. Aqui eu tenho aquele fundinho. Tá vendo? Entrou pra dentro. Então eu posso escurecer um pouquinho. E depois eu tenho aqui ó. A dobra. Sempre por dentro. Vai tá um pouquinho mais escuro. Não fecha ali. Porque essa parte tá por cima. E aqui. Isso daqui fica franzido. Então o que a gente faz? A gente coloca um pouquinho de escuro assim ó. Pelo meio. Eu vou usar um pouquinho do rosa chá. Pra dar uma iluminada nesse laço. Porque eu não gosto de usar branco em cima do vermelho. Então eu vou usar rosa chá. Primeira coisa. Ó. Aqui. Todas as áreas de luz. Você vai pôr um pouquinho. Sem encostar no preto. E também não precisa cobrir totalmente o vermelho. Esse rosa chá. Ele serve só mesmo pra dar uma reançada. Você pode usar o flamingo. Você pode usar o coral. Eles fazem o mesmo efeito. Se você gosta. Você pode até usar o branco também. Vai do seu gosto. Lembrando que não é pra colocar em todo vermelho. Tá? O laço é vermelho. E nunca você vai trazer esse rosa em cima do preto. O mesmo movimento que eu fiz com o preto. Eu vou fazer com o rosa aqui. Agora eu vou esperar secar um pouco. Pra eu poder fazer a luz. Pra eu poder fazer o fundo. E fazer essa luz aqui. Olha. O trabalho tá totalmente seco. Eu vou pegar um pouquinho. Tô aqui com uma broxinha. Tá? Se você tem um pituá. Pode ser também. Tiro bem o excesso. E a broxinha. Ela tá úmida. Agora eu vou fazer aqui ó. Em volta da chama. Mas eu não vou chegar. Eu vou deixar aqui um halo branco. Que é o fundo. E não vou passar pra baixo. Tá? Eu vou fazer só aqui ó. O lugar onde a luz tá se expandindo. Aqui eu posso passar um pouquinho pra fora. Porque aqui é vidro. E a luz ela cresce. Foi com o amarelinho. Agora eu vou pegar um pouquinho do siena. Vou até umedecer novamente a broxinha. Tá? Ó. Siena natural. Que a gente já trabalhou ali. Também. Eu vou tirar esse excesso. E eu vou colocar bem ali em cima. Fazendo. Acho que eu vou trocar. Não. Eu vou aproveitar isso aqui. E vou fazer aqui embaixo ó. Uma base. Vem subindo e sumindo. Até onde você vai com isso? Pode ser até o final do trabalho. Só que. Começou a sumir por aqui. Aqui ó. Já sumiu. Então não ficou aquela linha. Vou subir um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Pronto. Vou lavar essa broxinha. Deixo pra lá. Peguei um pincel número 8. Ele também tem cerda comprida. Agora de novo. Sujo. Eu vou colocar bem naquela linha ali ó. Embaixo da linha. E agora eu vou puxar um pouquinho. Pra baixo. Vou dar uma esfumaçada. Aqui na linha ó. Vou crescer um pouco. Nessa linha de cá também. Aqui no meio é menos. Você viu que eu tenho um branco. Que é do tecido. Depois tem o amareladinho. Que é o amarelo limão. E depois por último aqui esse siena. E o siena não é pra vazar aqui tá. O siena é pra ficar dentro do espaço da lâmpada. Peguei a broxinha de novo. Um pouquinho de verde maçã. Tiro o excesso. A broxinha tá úmida. Então essa tinta. Ela vai penetrar na cerda do tecido. E ela não vai borrar em cima da pintura. Se eu pego assim e coloco. Faz uma mancha. Mas quando eu tiro o excesso. E trabalho com a mão bem levezinha. Não faz mancha. E eu posso até passar. Olha. Em cima do trabalho que não vai acontecer nada. Tá vendo? Só que eu acho que tá ficando tudo muito amarelo. E eu quero o verde. Esse maçã aqui tá muito clarinho. Vou usar esse verde seco. Você pode usar o verde. O verde pinheiro. Dos verdes mais comuns. É. Esse verde gostei. Então. Tô usando o verde seco. Tirando sempre o excesso. Passar um pouquinho pro lado de cá. Esses cantinhos muito miudinhos. Você pode até fazer com um pincel menor. A broxinha. Ela é boa pra você fazer assim. Pro final. Olha como a gente consegue. Sumir com a tinta. Mesmo sem ter água. Embaixo. Eu sempre coloco água. Eu espirro água. Pra ficar fácil de fazer esse fundo. Mas eu tô mostrando pra você hoje. Um outro jeito de fazer. Tá? Olha como ele vai sumindo. Qual a lógica que eu tô seguindo aqui? Eu quero seguir. O desenho do azevinho. Azevinho. Então. Toda essa área. Eu vou colocar esse verdinho. Eu não vou fazer uma coisa assim. Inteira. Reta. Não. Cada vez que eu tenho uma ponta. Eu não arredondo. Eu deixo. Faço esse movimento. Ó. Aqui fica mais forte. Nas pontinhas. E no meio vai ficar mais fraquinho. Não enchi. Não chegue com essa tinta até ali. Porque se você chegar. Você vai ter que passar pro outro lado. Como eu não quero fazer a sombra lá em cima. Então. Ó. Por aqui. Já sumi com ela. Bom. Agora tá bem limpinho já. Eu posso vir aqui por fora. Sempre que você pega tinta. Você começa no centro. Nunca pegue tinta e comece da borda. Porque aí vai acontecer um desastre. Vai ficar uma mancha. Eu vou vazar um pouquinho aqui. Mas eu quero essa área aqui clara. Eu não vou levar até lá. É só pra dar continuação aqui. Pronto. Aqui ficou clarinho. E eu quero assim mesmo. Que vaza ali o clarinho. E aqui. Como eu comecei com o verde maçã. Aqui vai ficar mais claro. Pronto. Por último. Vou voltar com aquele meu pincel número oito. Um pouquinho do sépia. Tiro uma pinceladinha. Coloco aqui no prato. E eu vou fazer uma segunda sombra. Um pouquinho. Um pouquinho menor. Porque eu vou permanecer sobre o siena. Eu não vou crescer além disso. Aqui dentro eu vou preencher de escurinho. Um pouquinho. Mas. Você viu que aqui, ó. Passou um pouquinho. Eu não cheguei com essa linha até ali. Deixa aquele espaço vazado ali. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui. Bem pouquinho. Vem sumindo. Vem sumindo. Limpei meu pincel. Eu acho que tá pronto. Pronto. Agora. É só o glitter. Como aqui ficou assim bem escurinho. O glitter vai realçar bastante. Olha. Coloquei aqui um pouquinho no pratinho. E eu vou passar. É. É. É bom que o pincel seja úmido. Não muito seco. E eu vou passar aqui, ó. Em cima dessa parte. Que é o ferro. Não vou ficar preenchendo tudo, tá? Eu gosto de passar mais na área escura. Eu vou colocar também um pouquinho aqui, ó. Em cima da chama. Pronto. Agora eu vou trabalhar com a bisnaguinha. E vou fazer... Cadê? Aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Eu achei que ficou grosso demais. Então, eu vou com o pincel. Tirando. Cuidado pra você não esbarrar. E não levar pra fora. Isso pode acontecer. Quando você espreme a bisnaguinha. Que ele vai demais. Também acontece isso. Eu vou aproveitar esse... Esse que eu tirei aqui. E eu vou colocar assim, ó. Em cima das bolinhas. Aí, eu não preciso fazer contorno com glitter nelas. Riscos de Natal. Eu gosto de colocar bastante glitter. Pronto. Pronto. Já aproveitei meu glitter aqui. Você percebeu, né? O que eu fiz ali. Agora, eu vou colocar nos outros. Eu vou fazer aqui, ó. O contorno do laço. E eu vou fazer no meio. Tá saindo muito. Aqui eu tô apertando. Tá saindo muito. Assim, ó. No meio das folhinhas. Eu vou colocar um risquinho de glitter também. Olha. Eu gostei desse efeito. E acabei que vou colocar nas folhas. Tá vendo? Você só suja. Eu coloquei, assim, o pincel molhadinho no glitter. Pra diluir um pouquinho. E... Tô passando o pincel, assim, ó. Com tudo em cima da folha. Mais um pouquinho. Pra terminar. Eu vou colocar aqui também, ó. Nessa área escura. Não preenchi inteiro, tá? Coloquei mais aqui, ó. Onde tem o preto mesmo. Tô colocando com a pontinha da bisnaguinha nessa área aqui, que é uma linha. E vou colocar aqui também no laço. No laço, eu vou fazer o contorno. E depois, nessas áreas, assim, ó. Que tem essa sombra aqui, escura. Eu vou fazer uma puxadinha, só assim, com glitter. Pronto. Se ficar meio manchadinho, não tem problema. Quero colocar também com a bisnaguinha, aqui, ó. Onde eu tenho os galhinhos. Em todos os galhinhos, eu vou colocar. Pronto esse trabalho. Eu gostei bastante do resultado. Pintura pronta. O risco, você encontra gratuitamente na minha página. www.sonalupinturas.com.br A todos aqueles que têm me apoiado, muito obrigada. E até amanhã. E também. E também. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti